Este acidente aconteceu na manhã de hoje, entre Pato Branco e Coronel Vivida, na BR-158. A colisão envolveu uma Amarok e este Ágile. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida. Informações dão conta que o Ágile acabou batendo contra a caminhonete no momento em que ela atravessava a rodovia. Os danos nos veículos foram de grande desmonta. Não foi necessário acionamento de socorro médico. Um policial da Polícia Rodoviária Federal, que passava pelo local, orientou os envolvidos no acidente.